Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jusso Azevedo e hoje estou trazendo para vocês um tutorial que faz parte de uma série de dicas que eu vou estar dando aqui para vocês sobre gestão de redes sociais. Nesse tutorial aqui em específico, eu vou estar ensinando vocês a configurar as mensagens automáticas tanto pela página do Facebook quanto pelo seu perfil do Instagram. E para que você possa compreender cada um dos detalhes, eu peço que você assista o vídeo do início ao fim para que você não fique com dúvidas. Eu já fiz dois vídeos sobre isso aqui no canal, porém o vídeo acabou ficando desatualizado porque o Facebook mudou o layout da plataforma e algumas pessoas não estão conseguindo acompanhar os vídeos anteriores devido a essa mudança de layout. Então, sem mais delongas, vamos partir para o nosso tutorial. Então, eu estou aqui na página inicial da minha página de perfil profissional e para que a gente possa fazer aí as nossas configurações, a gente vai entrar na parte de caixa de entrada. Quando você clica nas opções de caixa de entrada, primeiramente ele vai vir para a opção de todas as mensagens. Aqui nessa barra, onde eu coloquei uma deformação para que vocês não vejam as minhas mensagens, devido a ser conteúdos privados que eu converso com o meu cliente, vai aparecer cada um dos seus clientes por etapas. Aqui neste quadrado é onde você vai ver todas as informações da mensagem. Nas mensagens que você conversa com os seus clientes, você pode estar marcando elas como novo cliente, importante e pode também fazer a demarcação de data. Então, dessa forma, você pode estar configurando seus clientes, estar organizando de uma forma que você possa compreender se esse cliente é novo ou não. Obviamente que você vai saber quando um cliente é novo e quando um cliente seu já é mais ativo dentro da sua empresa. Você também pode criar novas etiquetas através dessa opção. Você vai escolher as cores e vai estar dando aí um novo tipo de categoria para os seus clientes. E nesta opção de todas as mensagens, você vai estar vendo ao mesmo tempo mensagens do Mensage e também mensagens do Instagram. Então, na opção de Mensage, quando você clica, você está dizendo ao Facebook que você quer ver somente as mensagens que foram enviadas para a sua página, ou seja, a página do Facebook. E na opção de Instagram Direct, você vai estar visualizando somente as mensagens que estão sendo enviadas lá no seu Instagram. Aqui, quando eu cliquei na opção de Instagram, vocês vão perceber que ele está pedindo para me associar uma conta do Instagram. E é geralmente nesse momento, ou seja, nessa associação de contas, que as pessoas encontram dificuldade, acabam não fazendo o processo da forma que deve ser feita. E as mensagens que eram para chegar de forma automática lá no Instagram, acabam não acontecendo. Então, prestem atenção nesses detalhes. Além da parte aqui de Mensagens, você também tem no Facebook a opção de Comentários. Em Comentários, você pode estar analisando os comentários que foram feitos no Facebook e comentários que foram feitos lá no seu Instagram. Essa parte de Automação de Respostas é a parte onde nós vamos estar configurando as nossas respostas automáticas. Mas antes de fazermos isso, nós iremos conectar o nosso Instagram aqui dentro do Facebook, ou seja, conectá-lo com a nossa página. Se você não tem uma página do Facebook, crie uma página, porque sem uma página você não tem como fazer a automação de mensagens automáticas lá no Instagram. Então, o que é que você vai fazer? Se o seu Instagram ainda não está conectado à sua página, você vai colocar em Instagram Direct, para que você não perca tempo voltando nas partes de configurações da página. E ao clicar, você vai vir bem aqui embaixo e vai ter escrito Associar a Conta. Você clica sobre essa opção, ele vai abrir uma nova aba em forma de pop-up e aqui você vai logar na conta do perfil do Instagram que você deseja estar fazendo essas configurações. Eu vou conectar minha conta aqui rapidamente e após conectar, eu volto prosseguindo com o tutorial. Aqui, eu já fiz a opção para conectar minha conta. Como eu uso configuração de duas etapas, ele me envia um código lá no meu celular, para que eu possa de fato adentrar a minha conta. No caso de você não utilizar a opção de configuração de duas etapas e eu indico você fazer isso, já vai passar direto para o próximo passo. Então, eu vou apenas colocar aqui o meu código de segurança e confirmar, para que a gente possa dar continuidade. Após colocar o meu código de segurança e clicar em Continuar, a página do Facebook vai dar uma atualizada. Já de início, já quero observar para vocês que só vai dar para vocês fazer isso através do computador. Você não vai conseguir fazer essa mesma configuração através do celular. E ao fazer a atualização, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar na parte de Instagram Direct e aqui ele já te mostra somente as mensagens do seu Instagram. E agora, para a gente dar prosseguimento aqui, a gente precisa fazer uma coisa. Você vai voltar lá na página inicial e aqui na página inicial, ou seja, no início da sua página, você vai fazer o seguinte. Você vai descer aqui embaixo, vai vir nessa opção de definições e ao clicar em definições, aqui na lateral, você vai ver várias informações. Dentro dessas informações descendo aqui, você vai ter uma parte chamada Instagram. Isso aqui vai aparecer independente de você já ter conectado a sua conta ou não. Então, o que você vai fazer? Vai colocar em Instagram. E ao colocar em Instagram, ele vai te dar todas as informações relacionadas à página que está conectada. Quando você associar o seu perfil do Instagram, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no seu próprio Instagram e no seu Instagram você vai permitir a página estar conectando. Eu vou mostrar bem aqui o meu celular fazendo essa parte, para que vocês possam estar vendo como é que isso acontece. Porque é justamente nisso aqui que o pessoal está errando. Então, estou aqui no meu perfil do Instagram, pelo aplicativo. E o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Você vai clicar nessas três linhas que estão aqui em cima no Instagram. E ao clicar nessas três linhas, você vai vir na parte de configurações. E em configurações, você precisa fazer o seguinte. Você vai vir aqui na parte de conta. Em conta, você vai vir na parte de compartilhar em outros aplicativos. E aqui você vai colocar na opção de Facebook. Quando você aperta em Facebook, ele vai te perguntar o seguinte. Ele vai perguntar se você quer compartilhar o seu story do Instagram e também as suas publicações. Você vai marcar isso aqui também. E ao marcar essa opção, você vai vir em Central de Contas. E aqui dentro da opção de Central de Contas, você vai clicar sobre ela. E aqui ela vai te dizer em qual dos perfis você está conectado. Aqui ele já mostra que o meu perfil que está conectado é esse. E como esse meu perfil é administrador da minha página, ele já vai estar conectado diretamente com essa página. Agora, vamos ver uma outra opção aqui dentro para que vocês possam estar compreendendo este procedimento. Você tem que fazer outra configuração no seu Instagram. O seu Instagram precisa ser um Instagram comercial e não um Instagram pessoal. Se o seu Instagram não for comercial, nem adianta você tentar fazer essa opção porque não vai dar certo. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vocês veem aqui que no Instagram comercial ele aparece várias coisas. Eu vou clicar aqui em adicionar loja. E em adicionar loja, eu vou clicar em começar. Ao clicar em começar, ele vai falar para mim, conecte sua página do Facebook. Eu tenho algumas páginas aqui e a página que eu vou conectar é a minha profissional. Então, eu clico sobre ela. Vou dar um avançar. Ao clicar em avançar, ele vai te mostrar que esta opção você não vai mexer em nada. Vai apenas clicar em avançar. Você vai colocar avançar novamente. Depois, você vai colocar enviar para análise. E após fazer isso, você vai dar um concluir. Após concluir, geralmente em poucos minutos, esta opção aqui já é ativada. Então, agora nós vamos voltar lá para dentro da página do Facebook. E lá na página do Facebook, nós vamos continuar com a nossa configuração. Então, depois que nós fizemos esse procedimento lá no Instagram de associar a nossa página, aqui vai ter uma opção que vai pedir para você associar, mesmo após você entrar. Depois de você fazer isso, você vai atualizar a página e já vai ter sumido essa opção. Aqui, para mim, não está aparecendo porque já estava associado. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar para a parte aqui da página inicial. E eu estou voltando para a página inicial para que a gente entre na mesma opção que nós estava, para que vocês possam compreender esses detalhes. O que você vai fazer? Vai vir de novo em definições. E em definições, você vai clicar em mensagens. Aqui na opção de mensagens, nós precisamos configurar algumas coisas para que as mensagens automáticas possam ser enviadas. A primeira coisa que você vai marcar aqui é a opção de iniciar uma conversa no message. Você vai clicar em sim. Você vai vir em alterar. E em alterar, você pode estar modificando o texto. Aqui, no caso, eu coloco Olá, Gilson Azevedo. Isso aqui, no caso, vai ser o nome da pessoa que está entrando em contato com você. Obrigado por entrar na página. Você já conhece o meu canal no YouTube? Caso não, o link está visível na página. Desde já, obrigado. Isso aqui é uma mensagem de conversa inicial. Nem sempre essa mensagem aqui vai ser enviada. Porque, geralmente, o cliente já entrou em contato com você. Você vai apenas fazer isso. Vai clicar em guardar. Aqui embaixo, você deixa essa opção aqui desmarcada. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Para ir para o próximo passo, para a gente não ter que ir na página inicial, nós vamos entrar na opção de enviar mensagem. E a gente pode entrar nela por aqui. Você vai clicar em configurar. E nós vamos entrar na mesma opção que a gente estava lá no início do vídeo. Nós estávamos na opção de todas as mensagens. Vai mostrar aqui mensagens misturadas, sendo Instagram e Message. No Instagram, você clica. Vai ter só do Instagram e Message, somente de Message. E o que a gente vai trabalhar agora é na parte de automação de respostas. Clica sobre ela. E aqui, a gente vai fazer o seguinte. O seu provavelmente vai estar tudo dessa forma. A primeira coisa que nós vamos ativar vai ser a resposta instantânea. O que é a resposta instantânea? No exato momento que o seu cliente enviar a mensagem, ele já vai receber uma resposta. Então, o que a gente vai fazer? Marca ela. Você vai clicar em cima dela. E vai vir aqui na parte de editar mensagem. Clica em editar mensagem. E você vai vir aqui na primeira opção, chamada Plataforma. Vai deixar marcado Message e Instagram. Se você não quiser que essa resposta automática seja enviada no Instagram, você desmarca. Se você quiser que envie, deixe marcado. Agora, se você não quer para enviar no Message, é só desmarcar. O tempo aqui enviado é instantaneamente. Ou seja, vai ser no mesmo momento. Ele dá alguns segundos. E após esses segundos, essa mensagem é enviada. Aqui eu coloco. Olá, Jússou Azevedo. Seja bem-vindo. Farei o possível para responder você em alguns segundos. Para você colocar essa opção aqui, para a resposta falar o nome da pessoa, você clica na opção de adicionar personalização. E em adicionar personalização, você clica em nome próprio do destinatário. Quando você clica, ele já adiciona a opção do nome. Após fazer isso, você prossegue com a sua mensagem. Aqui abaixo, eu costumo fazer um outro procedimento, que é o seguinte. Mas caso eu demore, basta chamar nesse contato, que é o meu contato do WhatsApp, e responderei rapidamente. Para adicionar o contato do WhatsApp, é a mesma coisa. Adicionar personalização e coloca número do telemóvel. Se for o e-mail, você clica nessa opção, e se você quiser que o cliente entre no seu site, clique nesta opção. Abaixo, eu coloco, atenciosamente, Gilson Azevedo. Fez todo esse procedimento, você vai clicar em guardar. Pronto, você já guardou aqui a opção. Agora, suponhamos que você quer pré-visualizar como vai acontecer essa mensagem. Você clica novamente em editar. E aqui nós temos uma opção chamada pré-visualizar no message. Você vai clicar sobre ela. Você vai abrir aqui essas opções de mensagem, no message. E a primeira mensagem que você vai ter, provavelmente, vai ser da sua própria página. Você clica sobre ela, e aqui está escrito. Olá, Gilson Azevedo. Seja bem-vindo. Farei o possível para responder você em alguns segundos. Mas caso eu demore, basta chamar nesse contato e responderei rapidamente. Então é a mesma coisa que a gente configurou lá na opção. Então isso aqui é só um teste, para você saber como a mensagem vai ficar. Vou fechar aqui, e agora eu vou vir na parte de mensagem de ausência. A mensagem de ausência, ela vai funcionar da seguinte forma. Na própria página do seu Facebook, você vai definir os horários com a qual a sua empresa vai estar aberta. Então o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em editar. Uma vez que clicou em mensagem de ausência, clique em editar. E aqui você vai fazer o seguinte, vai ativar a opção do mensagem de Instagram. E aqui nós temos a opção do tempo. Essa opção do tempo vai ser os horários com a qual essa mensagem tem que ser enviada. No domingo, se você desmarcar, ele vai sumir daqui. Então você deixa marcado todas as opções. E aqui você vai colocar o horário. No caso, por exemplo, o meu é das 21h até as 9h. Que é o horário que eu não atendo os meus clientes. Então você coloca, deixa tudo marcado. E com base nesses horários, você vai deixar marcado somente os dias que você trabalha com esse atendimento. Suponhamos que no dia do sábado você tenha um horário de atendimento diferenciado. Você vai clicar em adicionar hora. E ele vai clicar uma nova base para você. Então você clica em domingo e sábado. Você vai ter que deixar aqui desmarcado. E aqui você pode colocar outra opção de hora. Como por exemplo, eu vou colocar aqui 20h. E vou colocar aqui 09h. Que no caso será 9h da manhã. E pronto. Eu já defini que de segunda a sexta. A partir das 21h até as 9h eu não atendo clientes. E dia de domingo e sábado. A partir das 20h até as 9h da manhã. Eu não atendo nenhum dos meus clientes. Então pronto. Já fiz uma configuração. Automaticamente o Facebook vai entender que esses são os horários com a qual essa mensagem de ausência tem que ser enviada. Então coloca. Olá. Nome da pessoa com o procedimento que eu já ensinei. Agradeço a sua mensagem. No momento não estou disponível. Porém assim que voltar. Farei o possível para responder o mais rápido que puder. Você também pode entrar em contato pelo meu WhatsApp. Basta chamar nesse contato. Atenciosamente Gilson Azevedo. E eu costumo também colocar aqui o link do meu site. Fez todo esse procedimento. Você clica em guardar. Se você quiser ver a opção de pré-visualização. É só clicar em editar. Pré-visualizar. Pronto. Já chegou aqui a mensagem para mim. Com todas as informações que eu pré-definir. Agora eu fecho. E aqui a gente vai ter a opção de perguntas frequentes. Essa opção de perguntas frequentes é uma coisa muito pessoal. Porque cada tipo de pessoa, cada tipo de empresa tem um público-alvo. Tem um tipo de cliente, tem um tipo de produto. Então somente você vai saber quais são as dúvidas mais frequentes dos seus clientes. Então quando você clica aqui. Você vai colocar em editar mensagem. E aqui você vai ter várias opções. Como por exemplo, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4. E você pode adicionar quantas você quiser aqui. Suponhamos que o seu cliente tenha uma pergunta que seja relacionada a qual o valor. Se você vende por exemplo só um produto, qual o valor. Você vai colocar isso aqui como uma marca. Então isso quer dizer que o cliente vai ter essa opção. E você vai colocar aqui os dados dos valores, formas de pagamento, parcelamento. Você vai colocar aqui ó, botão número 1. Você coloca chamar no WhatsApp. Aí aqui você vai lá no seu WhatsApp, cria o link que envia para o WhatsApp, cola aqui dentro. Pronto. Você já trouxe a primeira opção que vai ser a base de perguntas. Para mim não perder muito tempo ensinando isso. Porque como eu já disse, isso aqui é uma questão pessoal. Eu sei quais são as dúvidas dos meus clientes, sei quais são os tipos de problemas que eles enfrentam. Então com base nisso eu posso criar todo o esquema de mensagens. Para que eles possam estar tirando essas dúvidas, mesmo no momento que eu estiver ausente. Por exemplo, quando o cliente falar, qual o valor do seu serviço, ou algo assim. Essa mensagem aqui já vai ser enviada, é automático. E dessa forma você pode estar ajudando o seu cliente de diversas formas. Agora depois que você configura todas as mensagens, tem uma opção aqui que é importante você olhar. Aqui abaixo nós temos adicionar ao menu. As pessoas que te enviam mensagens vão poder aceder a esta pergunta ao longo de toda a conversa. Então você marca essa opção. Vou marcar aqui rapidamente todas elas. Vou clicar em guardar. Aqui vai mostrar. Já usaste uma API para criar um menu persistente. Adicionar esta pergunta vai substituir as opções atuais no teu menu persistente. Eu vou colocar para substituir porque eu vou reconfigurar a minha página. E aqui você pode vir nessa opção de perguntas. E colocar em menu e aqui vai mostrar as perguntas que eu tinha. Então no momento de escrever a mensagem, essas opções já vão aparecer para o seu cliente. Isso aqui se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só para falar desse assunto e ensinar vocês perfeitamente como utilizar isso aqui. Candidatura de emprego. Suponhamos que a sua empresa está pegando currículos. Você pode vir em candidaturas de emprego. Clica sobre ela. Editar mensagem. Ele pode enviar currículo. Tem a opção de botão. Ele pode enviar diversas coisas aqui para você. Quando você configurar tudinho, é só guardar. Mas só utilize isso aqui se realmente você estiver candidatando pessoas para trabalhar na sua empresa. Isso aqui se você não está candidatando, acaba se tornando irrelevante. Na parte de lembretes de compromisso, vamos fazer o seguinte. Vamos clicar sobre ela. Vamos deixar ativado. O que são esses lembretes de compromisso? Esse lembretes de compromisso é, por exemplo, você vai marcar um compromisso com o seu cliente através do mensagem de olá pelo Instagram. E ao fazer esse lembrete, ou seja, ao marcar essa data, no dia que for para você ter essa conversa com o seu cliente, o Facebook automaticamente vai mandar uma mensagem. Então, deixa isso aqui marcado, porque ele vai enviar um lembrete tanto para o seu cliente como também para você. Para que nesse dia vocês possam ter essa conversa. E isso aqui serve também para quem tem um produto e vai fazer um lançamento. Se dia tal você vai fazer um lançamento do produto, quando na parte aqui de mensagem, você definir um lembrete para o seu cliente, ele será avisado também desse lançamento. Então, isso aqui ajuda demais você a fazer vendas. Em página recomendada, você vai fazer o seguinte. Nas partes de classificação da página, quando o seu cliente indica a sua página, automaticamente ao indicar ele vai receber uma mensagem. Eu costumo colocar a mensagem padrão. Olá, obrigado por recomendar os meus serviços. É bom saber que tiveste uma ótima experiência. Você pode colocar da sua forma. Depois de olá, você pode colocar a opção aqui, nome próprio da pessoa que está enviando, coloca para guardar e pronto. Toda vez que alguém indicar a sua página, ele vai receber essa mensagem. Página não recomendada. Marca também. Isso aqui é muito bom você marcar. Editar mensagem. E aqui você vai criar um texto. Esse texto lamentativo é uma forma de você tentar ver com o seu cliente em qual ponto você pode melhorar para que ele possa ter um melhor atendimento. Isso aqui é uma forma de você conversar com o seu cliente, tentar comunicar ele, tentar fazer uma conversa melhor para que você não perca de fato esse cliente. Melhore o seu atendimento, converse com ele, seja uma pessoa bastante passiva e calma para que você não perca ele. Então, fez tudo isso, coloque em guardar e pronto. Você configurou as partes de respostas automáticas dentro do seu Facebook e Instagram. Então, se você tiver gostado desse vídeo, se inscreva aí no canal, porque eu ainda vou trazer muitos vídeos de gestão de redes sociais, para que vocês possam criar uma página profissional e também possam ganhar dinheiro com isso. Se um cliente meu entra em contato para eu fazer uma configuração dessa daqui, atualmente eu cobro o valor de R$ 500,00 só para fazer a configuração inicial. Se ele quiser que eu estude todas as mensagens que ele recebeu na página, aí já são outros valores, vai depender do tipo de empresa, a forma como essa empresa trabalha. Então, você pode ganhar dinheiro apenas configurando essas coisas para outras empresas. Então, gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe um like e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho